Cine Amazônia, um grito de amor pela natureza. Ministério da Cidadania e BNDES apresentam Cine Amazônia Itinerante 16ª edição em surpresa. Quinta, dia 20 de junho, no campo de futebol de surpresa. A magia do cinema está de volta, a partir das 8 da noite. Convide o vizinho, traga sua família, venha assistir cinema de graça. Quinta, 20 de junho, tem cinema de graça no campo de futebol de surpresa. Cine Amazônia Itinerante 16ª edição tem o patrocínio do BNDES, Governo Federal, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura e Lei de Incentivo à Cultura. Cine Amazônia Itinerante 16ª edição em suprции.